Agora que o senhor quiser falar um pouco sobre essa interdição, mais uma da Secretaria? Mais uma interdição de área de aterro irregular no estado de São Paulo. A primeira área privada, nesse caso uma área operada em concessão da Prefeitura de Osasco, desrespeitando o embargo da CETESB, que determinou o encerramento da disposição de resíduos na área antiga e também a interrupção do altiamento na área nova. Isso mostra que a fiscalização das secretarias se dá não apenas em áreas municipais, mas também em áreas operadas pelo setor privado.